Ai, ai, trão, trão, ai, por mim merece que eu andava. Todo o encontrado eu, o cerrado, por mim merece que eu andava. Todo o encontrado eu, o cerrado, o... ...bien forte, uma porta aberta... ...e me passei... ...al outro lado... ...se não é verdade... ...que Deus... ...me passei... ...la morte... ...si me las quiere... ...em... ...emão... Obrigado.